É o canal hit dos bairros, só o Mandelão avançado Esse é o DJ Ró, porra, mulher que é bravo de verdade Tenta bala orbital, vai, tenta bala lá Na favela a piranha se envolve, pode, pode 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 Muito louca de bala, também fumou maconha Muito louca de bala, ela também fumou maconha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha No MCMN, ela vai sentar sem vergonha Para o DJ do baile, ela senta sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha No MCMN, ela vai sentar sem vergonha Muito louca de bala, também fumou maconha Muito louca de bala, ela também fumou maconha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha No MCMN, ela vai sentar sem vergonha Para o DJ do baile, ela senta sem vergonha Esse é o DJ Hop, porra O moleque é bravo de verdade É o DJ Hop, porra É o DJ Hop, porra